Música Música Pão, pão, pão A família André, abriu Música 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 Tamo com o seguidor aqui, vamos rochar o bambu Canelinha Deus ajuda quem madruga, né Canelinha Caminhão parado não da dinheiro Não, não da nada, mas tem que arrepiar Isso, Canelinha Onde eu tô andando aqui no Brasilzão Tô encontrando seguidor, pode vir falar comigo aí Que eu tomo uma atenção, não é Canelinha? Já ligou pro parente aí, né É, manda um abraço pro Marcelo Tavares Marcelo Tavares lá de Canelinha? Meu cunhado, é Cunhado dele, teu fã aí Caminhoneiro Rocha o bambu O seu QRA Canelinha, né É, Caneleca, ele me chama Leca Canelinha Leca? Sabe onde é que fica Canelinha? Não sei não Aí, ó Agora, já que você pegou Vamos fazer uma pena, ó Não pode mentir, hein Vamos lá, olhando pra câmera Toma banho todo dia? Toma Ah, caguejou, demorou, demorou Quem não toma banho é o povo lá do frio O povo que anda lá no frio nos Estados Unidos não toma banho Aí, ó Eu acho que ele não toma banho todo dia, não Vamos fazer a foda do Bruno, então, pra animar o vídeo? Vamos fazer a foda do Bruno? Brunão, capricha no Canelinha, hein Capricha no Canelinha Vamos lá, Brunão A foda, a foda Aí, meus amigos, parei pra jantar aqui, ó Encontrei uns irmãos caminhoneiros aqui, ó Rochão no bambu aí Seu nome? É Jean Jean de... Do Mato Grosso do Sul Do Mato Grosso do Sul, lá de Eldorado, né Então é isso aí, meus amigos Batendo papo com os irmãos caminhoneiros aqui, ó Batendo um rango aqui, ó Só ouro, só benção Tchau, meus amigos Quer ser um caminhoneiro de sucesso Igual o Paulo Andinho Rochão no bambu Você compra o bilhete Ganha esse caminhão Abre o canal no YouTube Não paga nada pra ver o canal no YouTube Quem sabe que você não tem o dom E sai rochando o bambu aí O caminhão tem carteira de caminhão Você não tem carteira de caminhão? Não tem problema Paulão vai pagar a sua carteira de caminhão Você vai ganhar carteira de caminhão Vai ganhar o caminhão Vai ganhar o trabalho na empresa do Maroso Puxar tecido Já tá lá a vaga esperando Se você quiser o trabalho Você não quer o caminhão? Não tem problema Você vende o caminhão Compra um apartamento Compra uma casa Ou pode até Pegar e viajar pros Estados Unidos Quem sabe? Quem sabe? Tá aí, gente Vai, gente Participa O QR Code tá aqui, ó Ou o link tá no comentário Pessoalmente esse caminhão pra você Isso aí Caminhão pago IPVA pago Carteira de motorista Emprego Tá saindo um premiado, galera Pados um premiado iPhone Bora lá participar Galera, ó Conversando com o Canelinha Já chegou outro caminhoneiro aqui, ó Vamos ver se ele rocha o bambu Beleza? Beleza, Paulo Seu nome? Eduardo Eduardo? Eduardo Que caminhão você trabalha? Trabalho com o DAF Carreta? Não, o Truque Ah, o Truque Rocha o bambu? Também Fazemos a região aí do Sud-Oeste aí Das horas e meia do Mercado Marcos E o teu QRA É Eduardo mesmo Ah, não tem Não tem a pedida aí E vê os vídeos lá Acompanha lá Beijo, acompanha o Paulo Então beleza Obrigadão aí, viu? Valeu Vou rochar o bambu aqui Sentido Araraguá Araraguá Longe, tá chão Tem chão Tem chão, mano Beleza Vamos fazer a foto do Bruno então Fala pro Bruno caprichar Fala, Bruno Dá um jeito aí Bruno, capricha aí, Bruno Dá um jeito na lataria dele aí, Bruno Vamos lá Vamos lá A foto, Bruno A foto Amigo, tô no posto fiscal aqui Divisa do Paraná Com Santa Catarina Ali é a linha, ó Cidade São Lourenço Do Oeste Sentido Chapecó Paulão já tá só o pó da rabiola Paulão já tá só o pó da gaita Mas vamos rodar mais um bocadinho Acho que eu vou achar um hotel aí Porque eu não posso dormir no caminhão Porque não tem cortina Não tem roupa de cama Não tem travesseiro E vou ver se eu acho um hotelzinho aí De Paulinho E tá só o pó da gaita Só o pó da gaita, meu amigo Bora lá Amigo, vocês não vão acreditar O carro buzinando, buzinando, buzinando Pode até ser ladrão, né, galera Pode até ser ladrão Mas Paulão vai parar aqui Pra filmar com a galera lá Se for ladrão Não vai filmar ao vivo aqui Vamos ver Será? Paulo Pode gravar? Pode gravar? Pode Aí sim, ó Sim Beleza? Perdido por São Lourenço Perdido por São Lourenço Perdido por São Lourenço Os meninos já estão querendo vazar Já estão querendo vazar pros Estados Unidos, não? É, velho Olha aí, ó Pegar o asa duro, ó Já pensou, Paulão? Para aí E lá Estão tirando foto Estão tirando foto Bora roxar o bambu aí, galera Que a noite é uma criança Como é que diz o ditado? É Tem dia que a noite é longa Vamos lá Olha aí, meus amigos Fogo na caixa d'água Olha aí, cara Olha pra vocês verem Olha Eu acho que foi proposital, viu, cara? Será? Os moradores estão tudo ali, cara Agora não para, não Se não vir o bombeiro aí Aqui já foi queimado Olha aí Olha aí, meus amigos Perigou queimar as casas Que tem aí pra cima É pra acabar, né, cara? Foi proposital, viu? Meus amigos Parei num posto aqui Tem um hotel na frente Olha aqui Olha lá Vocês acreditam que é meia-noite E não tem ninguém pra atender, cara? Tá dizendo ali que atende até às 11 Não, é pra acabar, não é verdade, cara? É pra cair o... O bucha Dos bolsos Cara Toquei, bati na porta Ninguém pra atender, cara Eu tô morrendo de sono, cara Eu não posso dormir no caminhão Porque eu não tenho coberta Travesseiro Não tem nada Não tem cortina, cara Ah, meu Encostei o caminhão ali, ó Na boca do posto Pra ninguém roubar, tal Pô, como é que pode Um hotel chique desse Ninguém pra atender Nenhum atendente, cara? Quase derrubei a porta lá Vou ter que tocar mais, cara Minha noite Não tô aguentando mais É, meus amigos Passei numa cidade lá Não achei o endereço do hotel Agora eu tô aqui em outro Tem ninguém de novo, cara Chave aí dentro Ê, bicho Eu vou te falar, viu Chame aqui Ai, cara Uma hora da manhã, meus amigos Uma hora da manhã E Paulinho Só o pó da rabiola Tem que deixar o caminhão aí na rua Se aparecer alguém aqui Não é fácil não Tá aí, meus amigos Achei um hotel O cara apareceu ali 140 pra dormir Agora é 1h30 da manhã Vamos ver se eu descanso um pouco Ainda bem que abriu Um quarto, 140 Ele foi ver se tá desocupado lá E vai me dar a notícia Colou pra tomar um banho e descansar Amanhã é outro dia Meus amigos O único hotel que eu encontrei Foi esse aí Olha aí É acabadinho o hotel Não é bom, não Mas não encontrei outro O outro que eu encontrei Estava fechado Tá vendo Mas não tem nem luz aqui no banheiro Ah, tem É isso aí, meus amigos Dá uma tomada de banho aqui Descansar Amanhã, né Continua o vídeo, tá Fica aí Paulinho, tá 1h40 da manhã Sou o pó da gaita Bom dia, bom dia Meus amigos Acordei Vim deitar Era 2h30 Acho que era da manhã Fui, 2h40 Tomei um banho e dormi Agora é 8h30 Tô acordando Vamos descer pra tomar café Vamos ver como é que vai ser o hotel Aqui, a minha mala aqui Olha lá o caminhão Onde ficou lá Tá vendo Ali tava lotado de caminhão, cara Ficou só o meu Agora de manhã O cafezão aí Vamos tomar um cafezão Vamos tomar um cafezão Pra roxar o bambu Meus amigos Vocês não sabem O que aconteceu Tá aí, ó Dormi aqui, né O caminhão tava aqui Eu coloquei lá Porque o rapaz do posto Pediu Falou pra mim Que lá tem câmera Que pega o caminhão ali Vai tá monitorando pra mim Eu indo lá pro Gedão Bruno, coloca aí o Gedão aí Pra reformar o caminhão aí Interna E faltava ainda umas 10 horas de viagem E veio uma notícia triste, galera Uma notícia triste Que meu sogro Veio a falecer Essa madrugada E eu tava dormindo Eu cheguei Morte, canseira E fui ver a notícia agora Que minha esposa Ligou chorando aí Meu sogro morreu Eu despedi dele lá ontem Ontem eu despedi dele E foi a última despedida Pra ele aí Pra mim, né Então Vou tá deixando o caminhão aqui Meus amigos E vou pegar um táxi Até Xancherê Que eu tô 40 km de Xancherê E lá em Xancherê Me parece que tem carro pra alugar E eu vou alugar um carro E ó De volta Então A notícia triste Pegou nó De surpresa aí Da família Né, cara O senhor Trabalhou a vida toda No agro Trabalhou duro Antigamente As coisas eram difíceis E Chegou a hora dele Que Deus conforte ele Que dê bom caminho Pra ele E Sem palavras, né, galera Sem palavras Eu vou voltar pra lá, tá Meus amigos Eu estava em Xancherê 10 km lá de Xancherê Naquele posto Aí eu vim pra Xancherê De táxi Nem mostrei Porque Cabeça quente aqui Aí aluguei esse carro Que é um Palio É o único que tinha 110 reais A diária Por dia Achei muito acessível Muito barato O aluguel do carro E Tô indo aqui pra lá Acho que vou chegar lá Umas 3 da tarde 3 e meia A estrada não ajuda Aqui, cês tão vendo A estrada não ajuda Bem Bem ruim de andar Tá vendo Não tem como correr, né Então eu tô indo de boa aqui E Dá um conforto Pra família lá, né Vamos, irmão A hora que eu parar ali Eu mostro o carro Por fora, hein Parei pra almoçar, meus amigos Tô longe de lá ainda, hein Tô umas 3 horas de lá Aí o carrinho que tinha Pra alugar esse 110 Eu achei que foi barato demais Minhas amigas Manual Tem ar-condicionado Mas é o Mais fraquinho Na subida Ele apanha pra caramba Meu negócio aqui Acabar de chegar lá Tô indo aqui, meus amigos Olha como é que é A estrada do Brasil O cara não rende a viagem Rapaz, já tô andando Mais de 5 horas 5 horas e meia Tá vendo Muita vilinha Com quebra-mola, ó Aí não tem Olha aí pra vocês verem Do outro lado Daqui desse lado Tá a mesma coisa O trânsito, olha aí Ó É um quebra-mola Em cima do outro Não tem como render a viagem Tão menino aqui É Eu tô passando por Realeza Quem é do Brasil, hein Realeza Já passei Realeza Que é uma vila Acredito que daqui Uma horinha Eu já chego lá Uma hora e vinte Uma hora e dez Dele quebra-mola Dele quebra-mola Pista simples, viu Não tem pista dupla aqui, galera Tudo pista simples Que eu tô vindo Aí, meus amigos Aqui é o Rio Iguaçu Ó Bem grandão Lá embaixo tem a usina E aqui tá a prancha Tentando pegar essa prancha aqui Mas o cara tá roxando o bambu A prancha Ah, a prancha, meus amigos Será que pega a fila? Ó Tá levinha Tá com uma plantadeira É a prancha nossa lá Ó Aí Ó, meus amigos A gente tá indo Não vou mostrar muito, né Mas a gente já tá indo O cemitério Tem uma fila de carro, galera Mais de cinquenta carros Aqui pra trás de nós Então, meus amigos A gente tá passando aqui Por um momento difícil Eu tava indo de viagem Voltei A gente já ficou aqui Dois dias com a família Confortando E eu tô saindo de viagem Novamente Pra ir lá no caminhão Que o meu carro Eu vim de carro alugado Pessoa muito querida O seu Zé Que era o pai da Ana Que meu sogro É uma pessoa muito querida Na cidade Foi muita gente Foi prefeito, vereador A cidade inteira, galera Foi lá ver ele Deu uma filona E vocês viram nos carros E a gente não mostrou mais Que essas coisas Não é de ficar mostrando, né Mas eu quero dizer Que a família toda Ficou confortando A dona Elza Mãe da Ana E ela tá bem Pode ficar tranquila Tá bem A Ana vai ficar mais uns dias Aqui no Brasil Que eu já falei um pouco Sim, gente Meu pai infelizmente Partiu Ele tinha oitenta e um anos Ele vinha de uma doença Há mais de dez anos Cuidando Então ele tinha altos e baixos Durante dez anos Ele tinha essas recaídas Mas daí ele retomava Recaía, retomava Infelizmente dessa vez A recaída foi bem grave E ele não resistiu Ele descansou Ele tá com o papai do céu Mas eu quero agradecer aqui Cada comentário de vocês, seguidores Nas fotos Nas postagens Vocês mandaram muitas mensagens de apoio Quero agradecer a cada um Que digitou qualquer mensagem lá Muita gente mesmo Quero agradecer a cada um Que foi pessoalmente aqui Na casa mortuária Aqui em Boa Vista da Aparecida Desde prefeitos Vereadores Amigos antigos da família O melhor amigo do meu pai De mais de Quarenta, cinquenta anos de amizade Fez um discurso lindo Pra ele lá no cemitério Na hora do enterro Gente Que coisa linda E O meu pai foi muito bem cuidado Pela minha mãe Até no último minuto Eu sou testemunha Eu tô aqui no Brasil Há dois meses A minha mãe cuidava dele Que nem um bebê Gente Ela cuidava muito bem A minha mãe Foi uma heroína Até o último minuto Até o último suspiro Do meu pai Gente Então Só gratidão Eu também quero agradecer A Deus Por ter proporcionado Que eu tava aqui Nesse minuto Porque gente A minha viagem O meu pai morreu na sexta-feira Pra amanhã ser sexta A minha viagem De volta pra Flórida Tava marcada O avião Eu vou Era sábado Meu pai morreu na véspera Então deu tempo Deu adiar E agora eu vou ficar Mais uma semana Com a minha mãe Outra coisa gente Que Deus é tão perfeito Que olha Eu fiquei dois meses aqui Claro que eu fui Pra outros estados também Campo Grande São Paulo Mato Grosso Rio de Janeiro BH Mas cada pouco Eu tava aqui E Deus é tão perfeito Que olha A Fábio tava Cinco anos e meio Sem vir pra cá E olha O meu pai Ela ainda conseguiu Ver o vô dela Pela última vez E ela aproveitou Tanto o vô dela Ela ficava pedindo Vô me conta um poema Me conta o verso Porque o meu pai Gostava de contar Versos antigos E aí ele contava Versos pra ela gente Então a Fábio conseguiu Ver o vô dela Porque se isso Tivesse acontecido Dois meses antes A Fábio não teria visto O vô dela Então Deus é tão perfeito Ela tava muito emotiva A Fábio no velório Muito, muito, muito emotiva Sim Chorou muito E deu tempo Eu do meu pai Curti bastante ela Aqui nesses últimos meses Gente, foi maravilhoso Deus é maravilhoso Então Deus é tão maravilhoso Que até nesse detalhe Ele cuidou de Deus tá aqui gente Deus tá aqui presente E pra vocês verem Uma noite antes Que ele faleceu Pra amanhecer Daí uma noite antes Ele falou pra Ana Que tava com vontade De comer um chocolatinho Dos Estados Unidos Que eu acho que é mais saboroso E a Ana deu um chocolatinho Pra ele E ele comeu E foi dormir E dali se foi Sempre, sempre gente Desde quando eu comecei Eu venho pra cá Eu trago chocolates De lá dos Estados Unidos Mas ele come as Tipo assim, não come né É E aí eu sempre trazia Uns pacotes Que eu falava Mãe, esse é pro pai Porque eu vou embora Fico dois, três meses Sem vir Então eu trazia estoque Aí ela congelava E todo dia E todo dia ela dava um Pra ele Quando ele pedia E aí ele sempre pedia Elza Eu quero o chocolatinho Dos Estados Unidos Gente E a última comidinha dele Foi a Ana Que deu o chocolatinho É, a minha mãe Falou que Não, eu fui o biscoitinho Ah é, o biscoitinho Eu fui dar um biscoitinho Pro meu irmão experimentar E o meu pai Ele não tava bem Gente Ele não tava falando E aí ele só Ele não tava conversando muito Mas ele tava falando Aí ele falou Ana, dá um pra mim Então eu falei Mas pai É, você tem Você promete que você vai Segurar na boca Há bastante tempo Até ela derreter Porque eu tô com medo De você engasgar Ele fez assim Aí ele pediu Aí eu coloquei o biscoitinho Na mão dele Era um biscoitinho Bem pequenininho assim E ele segurou na boquinha Deu pra ver Que ele tava saboreando E logo depois Ele pediu um chocolatinho Pra minha mãe O chocolatinho dos Estados Unidos E a mãe deu E ele Eu falei pra Deus Assim, obrigado Que eu Pelo menos eu não Não deixei ele Sem comer aquele biscoitinho Gente Ele adorava comer O chocolatinho Biscoitinho Que a gente Que ele pedia Mas a gente dava Sempre um pouquinho Porque né Com medo de fazer mal Pra ele e tudo Então é isso gente Então meus amigos Vida que segue Vamos voltar A rotina normal Tô voltando pro carro alugado Lá pegar o caminhão E vamos lá pro Gedão Fazer a estofaria por dentro E a Ana vai ficar Mais uns dias com a família Depois vai pra casa A mãe dela tá bem Porque os irmãos dela Três irmãos Um mora junto E os outros dois Moram próximo Tá toda hora aqui É, a minha mãe é rodeada Ela tá Na medida do possível Ela tá bem Ela é rodeada de amor Ela tá muito bem E gente O meu pai morreu Sem sofrer Ele adormeceu E ele faleceu Dormindo Sem se mexer Ele não teve sofrimento Graças a Deus Ele É como se ele estivesse dormindo E ele tava no caixão Assim Que parecia que ele tava tirando Um cochilinho Muito Deus é maravilhoso E nos detalhes Então galera Muito obrigado aí Da audiência A gente vai aos vídeos A gente mostra a vida nossa Como ela é A nossa família Real Cês tão vendo aí Momento de alegria E momentos de tristeza Né A gente tá mostrando pra vocês Compartilha Não tem nada a esconder Agora você ir trabalhar Um bom dia pra todo mundo aí E a gente vai ficando por aqui Deixa joinha Se inscreve no canal Tchau 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 O que é isso?